Fala aí galerinha do canal JafonTV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal ativa o sininho de notificações e deixe seu like ouça o like e sua inscrição, ajuda bastante o canal JafonTV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024 conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2024 atualizada nós teremos, agora já são 18h10, daqui a pouquinho 18h30 São Paulo e Cruzeiro, Fortaleza e Atlético Paranaense então nós vamos classificar agora lembramos que os jogos de hoje já é encerrado os jogos das 4 da tarde, Flamengo goleando, Atlético Mineiro e Bahia enfim ó, Flamengo 14, Bahia 14, Botafogo 13 o Atlético Paranaense 13, Red Bull Bragantino 12, Palmeiras 11, São Paulo 10, Internacional 10, Cruzeiro 10, Atlético Mineiro 10 na décima primeira posição, ali o Fortaleza com 7 pontos o Grêmio com 6 pontos Vasco meia dúzia Juventude meia dúzia o Fluminense também tem 6 pontos Criciúma com 5 pontos Corinthians 5, Atlético Goianiense 4, Vitória 1 Cuiabá nem 1 ponto o Atlético Mineiro com Bahia 1 a 1 Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí o seu time do coração está fazendo a boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2024? comente quantos pontos o seu time está fazendo até o momento? eu estarei lendo todos os comentários e respondendo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024 conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo tchau, obrigado tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau E aí